É a lei da pista! No mundo piso! Diretamente a rua para a puta da lua! Fica atento, diretamente a selva de cimento Vamos derrubar o sistema e o parlamento Supramos, forte do norte, o movimento solta vende Quando a rap que eu faço é estupendo Os dois são os anus por atingir Pessas te metem sem saber para onde fugir Vai-te a filha da grande puta da tua ilha Filho da puta não compreendo Segundo o que diz é isso, a senção da carapusa Em sentido, soldados, viajamos Mendes a abrir presentes e presentes Com palavras gravadas nos dentes Surge de revolução, começa a surgir A manipulação vai acabar com a sensu permida até sucumbir Vem surgir diretamente das caras subterrâneas O problema representa nas encranhas Estranhas! Sonhos sem apanhas As comidas rimas são autentas, artibãs Grispo dizia isto é o meu corpo Mas isto está a ouvir o meu sangue e sem música não sou vivo Verga de colhões para não censurar isto Filosofia vinda do segundo pico Deiro 4, a rede de espionagem contra o estado O labirinto do fumo ao cupo Caia sobre o mundo norte dos ventos de morte Na salva urbana como uma águia fora da caça Inovação mental ao nível da observação máxima Moço, estudo, caminho por reis de esgoto Como um rato esfomeado Invado com os 4 canos do estado Deixando o esquema totalmente roubado Soldado camuflado, espião infiltrado Solta! A voz da revolta pela rua na luta de chanta A luz da lua consciente Caia não acabou a luta Baixa a puta na matraca com a nenhuma cumbo Pegando a punta Não matarrou a gaia luna E deu ela ouvindo-se o mundo Os sons que saem da nossa boca Os moitos fornecem o que a rádio não toca Tudo o puto mais bruto relaxa o fusco Depois da vida esta malha a tua vida será um susto Comemos o que é preciso, apenas água e pão Mantendo-nos unidos para fazer a revolução Ou não existe lei, não existe poder de um holo Defender-nos o mundo a método como se fôssemos chão Que lei nem dó no sono perfeito E se vai para o peito o mundo continua cego Como morcegos dormimos no teto do universo Olhe os planhos do ar como o sinal do protesto A manifesto infecta o teu cérebro Toluendo o intelecto Pela guarda chamada de salvamento Dos esgobres, dos esgotos Comidas na altura de modos Mas não vai de força Grande porto, residente crónico na tua mente Especialmente, diretamente para a linha da frente 3D ou 5, trigo dourado e mais O inciso consiste em fergar a linguagem Caia ao ponto de paragem Fica atento porque sabes que toda a gente para nesta margem Colas paifas, traga nas marcas e nas imagens Enquanto as juventudes fixe e em vaidade Enfeitados procuram a superioridade Mas que luta pela liberdade tem que guardar a verdade Não deixando as respostas e superiores montar a nossa identidade Não quero só que acontecer Temos que seja o pior Atacarmos a anoitecer O meu pobre é o maior Não se pode confiar Porque a lei é sobreviver As ruas são perigosas para quem não quer morrer Acontece ao que acontecer Não se seja o pior Atacarmos a anoitecer O meu pobre é o maior Não se pode confiar Porque a lei é sobreviver As ruas são perigosas para quem não quer morrer Terminamos esta cena toda a tua Fica tola Fica toda fora Decora agora Decora agora Se conseguires Se conseguires Se conseguires Filha da puta P desequilibra Não se pode confiar Não se pode confiar Não se deve acessar Um antigo Mas não se pode acessar Alegria Debora Trono Caralho Podemos União Num Função Socorro! Unta a força da ação positiva Unta a força do compássio aí no topo Cortando os braços e o risco da dor Porto! Cidade negra! Unta a força da ação positiva Força do compássio aí no topo Cortando os braços e o risco da dor